e aí a baseada beleza galera no vídeo de hoje trago para vocês como estar ganhando dinheiro no pai pau galera no último vídeo eu mostrei para vocês como vocês poderiam estar ganhando dinheiro no aliexpress produtos tá então se você não viu ainda no primeiro link da inscrição e galera vai ter uns links na inscrição e de produtos do aliexpress se você não não puder comprar apenas clique que vai estar me ajudando muito dá um clique aí compartilha com seus amigos que algum deles vão estar podendo comprar e vai estar me ajudando muito e ajudando muito o canal beleza galera e sem enrolação bora para o vídeo inscreva no canal deixe o seu like galera o aplicativo de hoje é o live slide aqui ó ele é bem simples você vai estar entrando na sua conta eu já loguei ó aqui tem uma missão para fazer compartilhar no facebook 150 50 lives aqui é o total de slide slide que você tem não lembro o nome dos pontos aqui é o que você conquistou no dia e na audiência do dia e aquele dos amigos aí você vai estar clicando ali em cima é bem na bolinha do meio e vai estar aqui as promoções ó vídeo é e para responder pesquisa baixar aplicativo aqui você pode ver o que você ganhou no dia eu ganhei um porque eu só vi um vídeo tá galera e também tem essa aposta aqui ó de ganhar é meio que aposta eu tenho vários lances aqui ó e quem ganhar eu acho que ganha aqui três mil slides beleza é que eu tenho várias que só fui eu então eu tenho muita chance de ganhar mas aqui ó amigos eu já consegui um amigo aliás missões diárias bem aqui ó bem no canto superior esquerdo tá ali recompensa de 100 lives eu consegui um amigo e esses bloquearam não sei o que que é é desbloquear tela desculpa galera eu sei sim e aqui ó você pode estar convidando os seus amigos aqui ó convide amigos galera para baixar o aplicativo link da descrição e para você usar o meu código também tá e aqui galera ó aqui ó whatsapp facebook direct gmail você pode estar compartilhando por onde você quiser aqui ó você pode ver seus amigos onde que é aqui que nessa nesses amiguinhos eu tenho só o lucas rodrigo não sei o nome dele tá ele não logo completo por isso que tá vermelho ali aqui ó é gerenciar anúncios você pode estar colocando anúncios no aplicativo tipo vídeos seu se você quer promover um anúncio seu você pode estar colocando ele aqui beleza e ranking ranking é do as pessoas que mais ganham o life slides beleza é código promocional é você para você ganhar os 100 dólares é meu código tá na descrição para você colocar lá você vai chegar a entrar no aplicativo com 140 slides beleza então galera esse foi o vídeo que eu espero ter ajudado aí se eu ajudei também deixa o like para fortalecer comenta aí os próximos vídeos que vocês querem que eu faça me siga nas redes sociais beleza e apenas clique nos links se você não puder comprar beleza então esse vídeo falou e tchau